e já tem coisa nova para mostrar a gente meu canteiro já andou mais um pouquinho e se você quer ver fica aqui comigo meu nome é grazi pittencourt e você está no canal alma em flor bora lá tem que falar uma flor devagarinho né senão vocês entendem outra coisa é esse pedaço que eu tô pra lá não mudou nada então eu nem vou mostrar mas o que vai mudar eu vou colocar eu comprei duas díquias é que são plantas de crescimento mais horizontal para preencher alguns espaços tem alguns vasos lindos lá de plantas super simples para colocar aqui também preencher para as minhas cadelas não invadirem mas eu vou mostrar a parte que tá feito então vem comigo então olha por aqui não mudou nada então continua igual agora aqui já mudou muita coisa a divisa tá aqui no parafuso então ai só que eu tenho que mostrar de lá para cá por causa do sol então vamos dar uma andada geral e eu venho daqui coloquei os vasos que eu comentei para vocês que eu ia por então a galinha já tá aqui é preenche coloquei os meus astrófitons que eu amo demais estão aqui e já me mostrou no próprio vaso porque eles ainda são muito pequenos iam ficar enterrados demais na brita então por enquanto eles ficaram no vaso acabei tirando o esteufórbia e que eu plantei eu não produção que plantou aqui bonitinho plantamos no vaso para ela ficar aqui aqui por enquanto então olha tem todos os meus astrófitos que eu amo demais estão aqui já mexeram aqui estão vendo buraquinho eita meninas olha este melocactus azureus que luxo gente vai ter álbum de suculentas terça-feira agora e vai ter melocactus azureus então assim me chamem no whatsapp em olha essa galinha que escândalo que ficou com a graptoveria fênix graptopétal um fênix eu acho muitos pediram no instagram para o jacaré vim para o chão tá no chão e olha só gostou tanto que já tá dando flor então aqui basicamente vocês viram coloquei a babalu na galinha da angola no chão ó e aí eu consegui colocar os meus é enfeites então aqui é um rottweiler é para simbolizar a flor de nutella é uma peça de resina que aguenta sol ó esse vaso também veio para o chão que tem os meus gímenos variegata coloquei o meu porquinho olha esse ferrocactus que não para de me dar flor nossa nossa não tô enxergando lá tá aqui que linda que a flor e aí eu fórbia nesse super gato veio para cá minhas plantas estão pedindo água e aí coloquei a seu fórbia no chão essa daqui acho que vocês já tinham visto o meu arco-íris veio para o chão e essa variegata que vai ter no álbum veio também para o chão o meu são francisco protetor das minhas plantas e dos meus animais tá aqui minha estenoclada comum tá aqui e olha essa bota gente que que luxo magnífica já tá toda empoeirada tadinha e aí eu coloquei esse melocactus ele tem um tom um verde prateado azulado aqui aqui um gato branco para representar o meu gordinho meu velhote e aí agora tirando esse gato e o rottweiler eu quero comprar um pastor para colocar aqui também para simbolizar a bone e aí aqui ó eu tenho um buraco que eu ainda vou colocar um vaso para não ficar esse espaço essa eu fórbia aluádia cristata maravilhosa vai ter mudinha no álbum olha só aí coloquei o meu arranjo na morangueira aqui para ocupar espaço né espaço vazio é problema já achei um cocô ali que não gostei a minha tá precisando de poda a minha victor cane essa é a victor cane como um zona fica colorida assim causa do frio colocamos essa opuntia que é maravilhosa gente maravilhosa essa agave eu tenho verdadeira paixão veio para o chão ali já tinha mexido então colocamos um vaso plantamos também essa outra opuntia aqui e coloquei essa outra morangueira aqui preocupar espaço então assim vocês estão vendo que ainda tem muito espaço que eu preciso ocupar e esses espaços serão ocupados para que as cadelas não tenham chance de entrar por aqui então eu vou trazer mais vaso mais enfeite enfim meu jardim desértico tem dessas coisas e para cá como eu falei vou plantar ainda eu vou evitar plantar agora que eu já coloquei a brita porque imagina né tira a brita corta a ráfia vai dar um puto aí tem que cavar trocar o substrato vai dar um super trabalho então eu vou evitar de plantar aqui aqui eu só vou colocar vasos por cima e para cá que a gente ainda não colocou eu ainda vou plantar algumas ráfias então quero colocar ráfia não é dicas vou colocar uma dica aqui preocupar esse espaço para lá também vou colocar ainda tem uma grave maravilhosa que agave regina é a grave vitória reginai que também vai vir para cá só tô hidratando ela olha o luxo dessa opuntia gente eu não canso de me maravilhar com essa planta cruel o espinho dela cruelíssimo mas ela é magnífica porque ela nasce com o espinho vermelho cor-de-rosa então ela dá um destaque enorme então assim tem muita coisa que eu quero fazer aqui ainda e agora eu vou começar a mostrar para vocês como vai ser a manutenção desse jardim porque eu quero concentrar as minhas plantas aqui nesse jardim nas bancadas que vocês já conhecem evitar ao máximo colocar vaso aqui no chão porque acaba que o mato me dá muito trabalho espero que não dê mas olha ainda tem muita planta para tirar aqui de cima do muro tem muita planta lá que eu ainda quero mexer tem muita coisa para se fazer e é um processo lento né a gente infelizmente não consegue ser rápido como gostaria porque eu não eu tô em plena atividade profissional não parei não tô aposentada então eu não tenho todo o tempo que eu gostaria para me dedicar mas o que vocês acharam dos enfeites quero opinião sincera de vocês olha só quem tá me dando flor aqui e eu não tinha visto meu astrófito e tá com luzinha deixa eu ver se eu consigo filmar a saiu é só a gente querer filmar que ela sai alá que bonitinha e eu sei que eu tô fazendo sombra por favor não reclamem mas se eu for mexer no vaso para virar vai acabar que eu vou perder e eu não vai tá assim eu não enxergo nada do que eu tô filmando e ela tá lá danadinha fazendo o trabalho dela então assim eu quero trazer mais enfeites como esse para cá trazer mais vasos a minha palmeira de madagascar já tá perdendo todas as folhas então esse é o trabalho que eu vou ter agora né manter ele bonito terminar de fazer a essa parte que a gente tá colocando madeira para com a chuva não derrubar a brita tem muitos detalhes ainda contem para mim o que acharam me chama no whatsapp se você quer participar do algo e quer ter mudas maravilhosas na sua coleção o álbum começa agora na terça-feira combinado beijo no coração e até a próxima tchau